Olá gente linda, tudo bem com vocês? Espero que sim, para quem é novo no canal, está chegando agora, seja muito bem-vindo. Para quem não sabe, esse é um canal de resenha, fuxico, mexerico, fofoca, muita fofoca. Quem não vai gostar dessa fofoca, adivinha, adivinha, Flávio Amaral. É, ele não vai gostar nada dessa fofoca, ainda mais com revelações bombáticas. Convido vocês a ficarem até o final, porque vocês vão ficar de boca aberta, tipo, ahn? É, mas antes eu quero convidar você, que gosta de um bom mexerico, uma boa fofoquinha e muita fofoca. Se inscreva, deixa o seu like e comenta, tá? Gente, olha só, vou falar de muita gente, segura a bronca aí, que vocês vão entender o babado. Olha, há muito tempo eu tenho visto aí o canal do Flávio Amaral, tá? Achei até interessante, assim, um ex-gay, né, que se converteu, que virou pastor, pastor, né? Aí já veio a história do tiozinho, que é uma história muito comovente. Andei pincelando, né, passando por cima, assim, não de ir a fundo no vídeo, assistir com olhos clínicos, verificar, não. Nunca fui assim no canal deles, tá? Até porque quem é que vai imaginar? Só eu mesma, né? Vaininha, inocente, bobinha, de tudo. É, não viu. Mas, enfim, aí surgiu o Mário, que surgiu o Marcos. E aí minhas antenas fez assim. Foi! Bom, primeiro eu vi o Mário, né, uns vídeos dele na rodoviária. Pra quem não sabe, Mário é um extravesti que sonha em tirar sua prótese e voltar a ser homem, tá? Segundo ele, já está convertido, mas espera aí a retirada da prótese pra poder tirar as peixolas, né, as tetas. Pra voltar a ser homem, se vestir como homem, né, na sua aparência. Porque na sua alma, no seu espírito, segundo ele, já está convertido e é um homem com H maiúsculo. Ele que falou, eu não digo é nada. Aí, veio o Marcos. O Marcos, gente. Ah, tá, peraí, deixa eu concluir o Mário aqui. Aí o Mário veio dizendo o seguinte, que passou por muita humilhação na casa do Flávio. Que o Flávio queria fazer sensacionalismo com o vídeo dele. Que o Flávio queria que ele fizesse vários vídeos pra fazer sensacionalismo pra ganhar dinheiro. O famoso pix que eu tanto falo aqui no canal, né? Eu convido vocês a ficar até o final porque vocês vão ficar de... E depois não venham dizer, sem assistir o vídeo tudo, que eu tô mentindo e que eu tô querendo derrubar a obra de... Não venham, não. Eu já não vou falar o nome porque o nome é muito santo pra gente jogar no meio dessa lambança aqui. Já basta o que eles fizeram. Eu não quero fazer o mesmo, tá? Pois é. E aí, o que que aconteceu? O Mário, né, foi pra rodoviária todo indignado, dizendo que sofreu humilhação, muitos transtornos. Que passou por vários... Até fome, até fome. Mário falou, tá? Isso tá lá nos vídeos do Mário. Bom, aí... E eu vou deixar linkado aqui na descrição pra vocês, tá? E aí, veio quem? O Marcos. É Marcos de quem mesmo? Eu até esqueci. Ele se tornou insignificante pra minha pessoa. Mas veio o Marcos, né? O Marcos veio aí andando nos canais de fofoca, meu povo. Foi! Andou aí pelo... Gente, tá ventando. Pode dar interferência no áudio. Me desculpem, tá? Mas vai assim mesmo. Esse vídeo tem que sair. E aí, o Marcos foi se defendendo nos canais. Onde tava falando de Flávio, o Marcos tava lá, se defendendo. Ele foi na família Johnson's e Johnson's. Desculpa, não sei falar o nome, tá? Mas vou deixar linkado aqui na descrição. Não me lembro se ele foi na Fabi com a Gil, né? Sem filtro. Não me lembro se foi. Mas vou deixar esses canais aí na descrição também, pra quem quiser ir dar umas olhadas, tá? É. Aí, gente. Ele pegou, fez um monte... Abriu o canal, dizendo que só tinha abrido o canal para se defender. Segundo ele lá, né? Porque esses vídeos eu acho que ele já excluiu, já foi pras cucuia. Não existe mais no canal dele. Mas quando ela abriu, segundo ele, era pra se defender do Flávio Amaral, tá? Então, veio aí um monte de pessoas, tá? E eu não vou dizer que nem que é, nem que foi, nem que não é. Ex-gay, ex-travesti, tá? Porque o que interessa aqui é a conduta. E aí, gente, o Flávio começou a fazer vídeos e fazer live falando cada palavra. Mas cada palavra que, olha, eu vou dizer uma coisa. Eu teria vergonha, e tenho, de falar, né? Imitando travesti. E é cada, cada as lives e vídeos que, uh, não sei se ainda tá no canal dele também. Pois é. E o Mário, já vou voltando no Mário de novo. O Mário deu um detalhe lá num dos seus primeiros vídeos, que foi até quando ele fez uma live junto com o Gleison. Que eu assisti o Gleison e o Mário nessa live no canal do Gleison. O famoso boca de motor, tão odiado aí por muitos canais, né? Que se dizem, é, góspio. É. Não vou nem citar o nome aqui, porque é o que tem de gente que detonou o Gleison. Tô defendendo o Gleison? Não, não tô. Mas ele não tava de todo errado. Falava coisas sem fundamento. Falava. Mas do Mário, a live que ele fez com o Mário, aonde o Mário disse que o tiozinho não tinha nenhuma deficiência nas mãos, ele não mentiu. Tá? Não mentiu. O Mário não mentiu. Vânia, como que você sabe disso, gente? Aí, ontem eu vi, já vou chegar nisso aí pra vocês. Ontem eu vi um vídeo do Marcos. É, o Marcos. Aquele um que andava de canal em canal, né? Falando mal do Flávio Amaral. Que do nada começou a falar bem. Colocou o canal, né? Da família Johnson. Não sei falar. Desculpa, filha. Desculpa, não consigo falar. Tá? Perdoa. É que a Vânia tem desses problemas mesmo. E aí, chamando a pessoa de tipo, sabe? Querendo diminuir a dona do canal. Querendo menosprezar. Mas, Mário, desculpa. Você não conseguiu. Tá? Pois é. E aí, o Mário disse o seguinte. Que conhece o Flávio há mais de seis anos. Homem íntegro, de conduta, responsável. Que a obra que ele faz realmente é a obra de Deus. E ninguém vai parar essa obra. Olha, eu acredito que não tenha ninguém querendo parar essa obra. Né? Mas que você tentou, você tentou, né, Marcos? É hipocrisia. Será que é o nome disso? Né? Não sei. O fato é que agora o Marcos defende o Flávio, aquele que ele acusava e que ele tentava se defender pelo meio das redes sociais, youtuber, vídeos e vários canais. Inclusive de fofoca. Pois é, né? Então, gente. O que é que eu fiz? Fui nos Facebook da vida. Descobri o quê? Vídeos do tiozinho da oração. Fui no canal do tiozinho da oração. Comparei datas. Falei, não bate. Não bate. Fui lá no último vídeo do tiozinho e falei, algo errado que não está certo? Ai, ai. Eu já estou imaginando até os comentários daqui a pouco. Fui no canal do Flávio, né? O santo de Taubaté. O pastor de Taubaté. Flávio Amaral. E falei, também não bate. Detalhe. Lembra que eu falei ainda pouco que Mário disse que o tiozinho não tinha problema com as mãos? Pois é. É verdade. Realmente, tiozinho da oração, não tem problema, nenhuma deficiência com as suas mãos. Mas eu aposto, o que vocês quiserem, que daqui a pouco o tiozinho da oração... Chega isso se ele voltar com o canal, né? Chega aí dizendo que foi curado para honra e glória. Vocês sabem de quem. Pois é. Aí, gente. No Facebook, no Facebook aí da vida, verifiquei que no início, lá no Facebook, o tiozinho se dizia deficiente desta mão. No canal do tiozinho, ele está deficiente desta mão desde o início do seu canal. Em um dos vídeos que o tiozinho fez, ele segura a bolsa com esta mão e o celular com esta mão para gravar seu vídeo. E, às vezes, ele se segura com as duas mãos. Alguém me explica isso? Porque eu não consigo explicar. Ou seria um milagre momentâneo e depois ele voltava às suas condições restritas, hein? Pois é. Então, já que o Mário conhece o pastor Flávio, né? Pastor Flávio de Taubaté, há seis anos, ele sabe que Mário não mentiu. Que lá nos vídeos antigos que ele apagou, ele confirmou que Mário não mentiu. Que, acho que o missionário André não tinha mentido. E agora ele está dizendo o quê? Que ambos estão agindo com falsidade, mentira, calúnia e difamação. Ai, que feio, Marcos. Ai, que feio, né? Pois é. Vou deixar prints por aí durante o vídeo e vocês tirem suas conclusões. Ah, você está mentindo. Me chama no Vânia Oficial, meu Instagram. Eu mostro para vocês os prints na íntegra, tá bom? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.